E nós voltamos com o programa Cidinha Veiga Convidados Direto do Gaivota Sertanejo Se você não conhece o Gaivota Sertanejo Uma grande oportunidade Estamos aqui na rua Arminda de Lima No número 160 Bem em frente a Praça do Estudante Tem muita balada, stand-up Tudo que você imaginar tem aqui no Gaivota Sertanejo E vale a pena você conferir Tá bom, gente? É rua Arminda de Lima No número 60 Bem em frente a Praça do Estudante No centro de Guarulhos Vamos receber ele que esteve com a gente Lá na TV Estilo E veio pra cantar bonito Ele também faz parte da gravadora chororó Manuel Messias Tudo bem, meu amor? Oi, gente Tudo bem com vocês? Oi, Cidinha, tudo bem? Prazer revê-lo novamente É, primeiro eu quero desejar Parabéns pelo aniversário Obrigada Que Deus dê bastante ano de vida pra você Que é pra sempre estar apresentando a gente Amém Pra todos nós Vamos cantar bonito? Agora Vamos lá Sucesso Manoel Messias Eu estou aqui Eu estou sozinho Preciso de alguém Que me queira bem Do jeito que for Ei, eu estou de boa Mas isso dependendo de uma pessoa Que goste de calcó E aprende rodeio Rodeio não começou E o carro vai cair Todo mundo gritou Mas isso seguindo ouvi Ele mesmo dizendo que valeu a pena Ei, a galera falava esse aí se foi Ficou na poeira e não em cima do boi Mas o cowboy caiu nos braços da morena Ei, eu estou de boa Mas isso dependendo de uma pessoa Que goste de calcó E o carro vai cair E o carro vai cair E o carro vai cair Todo mundo gritou Mas isso seguindo ouvi Ele mesmo dizendo Que valeu a pena A galera falava esse aí se foi Ficou na poeira e não em cima do boi Mas o cowboy caiu nos braços da morena O cowboy caiu nos braços da morena O cowboy caiu nos braços da morena Manoel Messias Oh, coisa boa Caiu no braço da morena Caiu no braço da morena As plataformas digitais Cadê a alegria Cadê a alegria Eu vou entregar um travesseiro pra esse lado aqui Não valeu Não vale me vaiar Não vale me vaiar Não vale me vaiar Quem está mais animado desse lado? Mais uma vez Esse lado aqui Quem que está mais animado? Você é de Santa Catarina? Você é de Santa Catarina? Olha que linda É seu aniversário também? Ai meu Deus Vem cá gente Pra onde que eu vou dar esse travesseiro? O Rogério Cadê o Rogério? Escolhe alguém desse lado Vai lá ó Escolhe alguém Rogério da Fotomag Escolhe alguém desse lado A de Rosa A de Rosa ali Cadê a moça de Rosa? Agora vamos desse lado aqui ó Vocês pensaram que eu não ia dar travesseiro? Travesseiro pra vocês né? Você viu como eu sou boazinha? Eu sou maravilhosa Bom Rogério Vem aqui Por favor Oi É aniversário da Rosa É aniversário da Rosa Ela vai comer bolo com a gente aqui hoje Viu? Escolhe alguém desse lado aqui ó Ó Olha lá no fundo também Rogério Olha lá no fundo também Quem tiver mais animado Olha aí Olha lá quem que tá mais animado Mais um Lá pro fundo Lá pro fundo Aonde? A senhora oriental lá Lá no fundo lá Qual? Na última lá A última lá de branco? A senhora oriental Lá da frente Eu não tô vendo Ninguém daqui gente Pronto Ela também acho que tá no concurso Não tá? Não? Meu amor Vamos chamar a Edileia Cadê a Edileia? Edileia Vem aqui um pouquinho E o Rogério da Fotomag Que é o nosso galã da Fotomag Vai falar um pouquinho pra vocês Dá um microfone pra mim aqui Daqui a pouquinho nós temos Caetano Farias Cantando bonito Fala um pouquinho da Fotomag pra nós Olá Olá, olá Tudo bem? Quem não falar tudo bem Eu não vou dar travesseiro a Fotomag Pessoal, hoje Especialmente hoje Nós viemos especialmente Pra comemorar o aniversário da Cidinha Veiga Obrigada Então nós não viemos fazer merchan Não viemos falar de negócios Nós viemos comemorar O aniversário da Cidinha Veiga Que eu acho que a Cidinha merece Ah, obrigada Obrigada Nesse, Edileia Edileia, minha linda Você é sempre muito gentil Estou tentando ligar Ah, liguei Mistério, né, gente? Ela é uma linda, não é? Meu Deus Cidinha, meus parabéns Obrigada, amor Muitos anos de vida Muita alegria Muita paz Pra nós Pra nós Hoje a gente só vai passar um recadinho Só um recadinho básico, né? Do comercial da Fotomag Não vamos falar muito A maquete a gente nem subiu também Certo Mas eu vim te parabenizar Obrigada Em nome da Fotomag toda E te trazer aqui, ó Olha que lindo Obrigada Olha que chique Pra você ficar ainda mais linda E cuidar ainda assim Oh, meu Deus Dessa beleza Obrigada, meu amor Vou falar o site da Fotomag? Sim, o site da Fotomag É fotomag.com.br E o telefone É o 0800 762 2000 Ó, fala de novo Porque daqui a pouco Eu vou perguntar o telefone Quem souber Vai ganhar o travesseiro Olha que maravilha Então vamos lá Gente, presta atenção, hein? Quem souber o número da Fotomag Vai ganhar o travesseiro aí Isso Daqui a pouco Palavra da Cidinha Viu, gente? Guarda aí Guarda na memória Porque ali tem gente já anotando no telefone Olha A ideia é essa Quem for mais esperto Vai ganhar o travesseiro da Fotomag Entrega ali pra mim Obrigada Hoje então Nós não viemos fazer o merchan Como eu falei aqui, né? Mas nós vamos deixar um recadinho especial Do cantor Donizete Quem conhece a música Galopeira aqui? Já antiga O Donizete Eu conversei com ele Alguns dias atrás E nós estamos Tentando uma agenda Pra trazer ele aqui no programa Legal Será bem lindo Então ele vai vir cantar Galopeira Vai vir cantar outras músicas Mas hoje nós vamos ver Podemos colocar um comercial Do Donizete Vamos lá Vamos ouvir a mensagem Do Donizete Olha que maravilha Do Donizete pra você Galopeira Você sabia que uma boa música Faz bem para a alma? Mas uma boa noite de sono Traz qualidade de vida E disposição Para o nosso dia a dia Faça como eu Que escolhi dormir No colchão Fotomag Com magnético Infravermelho E densidade progressiva Um colchão que traz Benefícios para a sua saúde Enquanto você dorme Elimina o cansaço Ou estresse Fadiga Tensões do dia a dia Insônia E corrige vícios Da má postura E não podemos esquecer De falar Do modelo que eu uso Campeão de vendas Com vibromassagem Que proporciona Massagem agradável E relaxante São 13 modelos Cama box Cama baú E medidas especiais E sabe por que Você vai comprar barato Pagando um preço De colchão comum? Porque você vai negociar Direto com a fábrica Sem intermediários Você pode ligar E marcar uma visita 0800 762 2000 Isso mesmo 0800 762 2000 Fotomag O melhor colchão do Brasil 0800 762 2000 0800 762 2000 Então daqui a pouquinho Eu pergunto É muito fácil Pessoal Tem alguns travesseiros Nós viemos com todo carinho Do mundo Homenagear a Cidinha Fazer parte dessa festa Parabenizar né Cidinha Obrigada Não é fácil Chegar aos 40 anos Ah é Entendeu? 15 gente 39 39 Olha eu Um a mais 39 Você tá exagerando 39 Eu tô com 32 e meio Eu chego lá Entendeu? Mas brigado Você também faz aniversário Esse mês Eu faço aniversário Dia 23 Você tá vendo? Não vai embora não Aí você canta parabéns com a gente Aqui tem bolo Tem docinho Mas eu vou passar o dedo no bolo ali Pra nós pelo menos Sentir o Gente Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado